Isso sempre vai ser uma briga, eu acho, com a questão do comportamento, porque às vezes aquilo é uma busca e também se transformou num comportamento, que é aquilo que eu falei, é sensorial e daí se transforma num comportamento, porque por conta de reforço, enfim. E daí sempre a psico, às vezes, vai tentar tirar aquilo, vai tentar trabalhar de fora, outros reforçadores, enfim, vocês vão explicar melhor do que eu, pra tirar isso. E daí, na T.O., nem sempre a gente vai orientar, na verdade, nunca a gente vai orientar a não fazer, né? O que você tem que fazer? Vou explicar na prática da terapia e talvez em casa e na escola, porque são manejos diferentes, né? Porque na terapia, aquilo que eu falei, acontece intra-seção, as buscas, e aí você consegue cessar e diminuir buscas intra-seção, dentro ali da mesma sessão, né? Isso não acontece em longo prazo. A maioria das respostas sensoriais, assim, pra chegar numa resposta adaptativa, ter uma resposta mais funcional no ambiente, ela acontece a curtíssimo prazo, se você estiver fazendo uma boa intervenção, né? Então tem que estar muito claro pra terapeuta, o que eu tô... Isso que tu falou agora, de entender de cérebro, fez toda a diferença na minha vida, pra aplicar a integração sensorial, né? Porque eu tenho que entender qual é a região do cérebro que eu tô trabalhando ali, e com qual ela se correlaciona. Porque se eu vou querer, por exemplo, integrar sistemas sensoriais que não se correlacionam entre si, estão até estruturalmente mesmo ali, né? A nível neurológico, localizados em lugares em que não vai acontecer aquilo que tu falou, dessa sinapse chegar, desse, né? Desse caminho, desse segundo caminho, esse segundo plano, porque já que um tá ali em defasagem, eu preciso achar um segundo plano. E aí, se eu não conseguir fazer isso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. E daí, se a criança tivesse autorregulando, e eu não conseguir encontrar esse outro caminho, interseção, aquilo que eu falei inicialmente, aquilo vai aumentando, e daí ela só vai tendo mais necessidade ainda da busca, né? E aí, ela fica cada vez mais autorregulatória. Que aí é aquilo que acontece bastante, daí eu vou usar um exemplo que a gente falou lá atrás. A criança corre bastante, sobe e desce, ela gosta de fazer isso, eu saio pra ir no restaurante, ela fica no parquinho subindo no escorrega ao contrário, né? Que aí é uma busca ali de sentir melhor esse músculo e essa articulação que a criança faz. E daí, o que a gente faz na sessão? A gente aumenta o registro dela, lembra que eu falei de registro lá no começo, né? Que ele precisa estar lá perto do nível considerado mais típico, e daí essa criança automaticamente, ela vai ter menos necessidade de tal autorregulação. E, consequentemente, eu vou ter atenção, concentração funcional, o nível de alerta mais adequado, e vou conseguir inserir função dentro da sessão. Isso a gente usando o recurso, né? Recursos, que aí entra a necessidade dos equipamentos, né? Daí tu vai usar nos equipamentos mesmo. Quando você vai orientar isso pra casa, aí é aquilo que eu falei também hoje, que a gente tem que ter uma noção muito específica daquela criança. Ela é muito singular, ela é única, nenhuma criança tem um funcionamento sensorial igual, então não dá pra dar uma receita de bolo aqui, falar, quando fizer tal coisa, você vai fazer X, que vai funcionar, não vai funcionar, né? E daí essa família, ela tem que estar respaldada por esses treinos que a gente tem que fazer, ela tem que, né? Vai entrar tudo que a gente já conversou hoje, né? Ela tem que ter acesso ao que tá sendo feito, ela tem que ter uma explicação do que tá sendo feito, do que ela vai estar fazendo pra conseguir fazer em casa. E daí a gente adapta, por exemplo, né? A gente tem plataforma vibratória, por exemplo, que só vai ter no consultório, que ela tem que ser usada na frequência X, né? Tudo pensado pra aquele paciente. Tem contraindicações pro paciente cardíaco e tudo mais. Então ela só pode ser usada em consultório, né? Então a terapeuta sabe todo o histórico daquela criança e vê a aplicabilidade daquele recurso. Ela dá um input, assim, pro-obceptivo, né? Nesses músculos, nessa articulação. Power, que a gente não vai conseguir numa lycra, a gente não vai conseguir num pula-pula, né? A gente não vai conseguir. Então se a gente precisa desse, dessa resposta imediata ali, interseção, a gente faz o uso. E daí a gente já consegue, assim, em torno de 10 minutos já aplicar a função com essa criança, né? Já na plataforma mesmo. Então um recurso aí isolado de, em terapia. Aí em casa, quando essa criança começa a fazer a busca e o pai quer brincar com ela, eu não consigo, o pai fala, né? Eu não consigo brincar cinco minutos. Ela não para, ela quer ficar subindo, puxando a cortina, quer... O que que eu faço? Daí a gente vai oferecer, vai perguntar, tu tem isso em casa? Tem isso? Isso eu posso comprar, isso eu não posso. E a gente vai, né, dar um respaldo ali mínimo. É claro que não vai ser o mesmo input que essa criança vai sofrer lá no consultório, que daí vai dar uma resposta em 5, 10 minutos, né? Mas em casa a gente tem recursos, como, por exemplo, PUF, um pula-pula mesmo, que pode ser utilizado. Mas aí a gente tem que pensar por quanto tempo tem que ser utilizado, com como que você vai utilizar. Ele vai ficar lá só pulando? Jamais! Agora uma coisa importante, vou até olhar pra lá. Tô brincando. Uma coisa importante, é sério, agora uma coisa bem importante. A criança, ela nunca pode, dentro da integração historial, ela nunca pode ser orientada por esse profissional, ou seja, lá onde for, na escola, em casa, estar fazendo um estímulo isolado, né? Isso que é o importante da sua pergunta, da resposta ali. É errado? É certo? Não é. Mas tá isolado? Então é uma busca só autorregulatória, que ela vai entrar naquele looping de ir aumentando, né? Então se ela fica lá pulando, e a gente só fica observando, não serve de nada. Vou ficar falando? Não sei se é o melhor. Dependendo da criança, esse estímulo auditivo vai aumentar, nível de alerta, ela vai ter necessidade de pular ainda mais. Aí ela vai pular, pular, pular muito mais. Vai ficar eufórica, tu não vai conseguir fazer nada. Então por isso que é importante a família entender que sistema sensorial eu tenho que regular. Então o profissional tem que dizer, tu vai usar lá o puff, pra isso. E daí tu vai entrar com uma brincadeira X pra essa criança aumentar a tensão funcional, a concentração funcional, e aumentar ali o tempo de permanência na brincadeira, né? Então isso é uma orientação pra casa. Daí, tá, então lá a plataforma vibratória versus casa, tu usaria lá um puff, o tal do sanduíche, né? Que todas as mães devem conhecer, né? Ele funciona muito bem pra input proprioceptivo, mas aí tem que tomar alguns cuidados também pra não permanecer muito tempo lá, e aí a criança fica hiporreativa, né? O tempo, a pressão que tu vai dar pode deixar a criança com resposta mais hipo ainda, daí ela vai ficar lá, tipo, ai, agora eu quero fazer nada. Só isso. É, principalmente, por exemplo, o fato, às vezes, de fazer a mesma coisa e permanecer fazendo aquele mesmo movimento, claro que tem tudo ali uma série, né, de ativação, né? E muitas crianças não têm estratégias pra voltar disso, né? Depois você pode juntar aí esses dois assuntos pra falar pra gente. Tá, vou falar disso primeiro, depois aí eu explico lá a questão da dieta sensorial, polêmica. Polêmica. Vou deixar a polêmica e vou sair correndo. Solta a bomba aí, solta a bomba e corre. Então, isso que você falou, de aí a criança não ter recurso de sair daquela autorregulação e se tornar funcional, e aí que entra a importância da terapeuta, isso eu tô falando agora a nível de terapeuta, da terapeuta ocupacional lá, especialista em integração sensorial, entender isso e não ir na onda da criança, né? É claro que a gente vai entender qual é a necessidade sensorial dessa criança, essa criança, até porque essa necessidade, ela flutua, então, ou seja, ela acontece de formas diferentes até na sessão, né? No dia, a criança às vezes tá com uma necessidade maior a nível de sistema vestibular, né? Depois a nível de propriocepção. Então, você vai ver como é que essa criança chega e aí é claro que ela vai demonstrar isso pela autorregulação e daí se tu não tiver cuidado, essa criança vai ficar naquilo porque ela não tem condição ali de criar uma estratégia funcional, que daí é o processo de ideação, né? Que daí a gente vai falar das praxes, né? Dos sete tipos de praxes que existem, que aí é um assunto infinito, né? E daí essa criança desse saber fazer, dessa sequência de tudo, porque tudo se resume a sequenciamento de ato motor, né? Então, assim, essa criança, ela fica pulando porque é um ato motor autorregulatório pra ela. Ela não sabe, por exemplo, que ela pode pular uma vez, jogar a bola pra mãe e aí esperar, pular outra vez enquanto a mãe devolve a bola pra ela. Exige um monte de função aí a nível sensorial de novo, de forma muito integrada, só a simples brincadeira de jogar e devolver a bola. É muito simples essa brincadeira, né? Ele disse que quanto mais a gente amplia o repertório comportamental da criança, mais ela evolui também do ponto de vista sensorial. Isso. E aí essas funções, esses atos motores, eles são aprendizos, eles são treinados as praxes, né? Que são as sequências. Aqui daí a gente vai ver a postural, a oral, a orofacial, como é que eu mexo a articulação da minha boca pra falar lá na fona. A gente vai trabalhar isso na teó, na integração sensorial, né? Como é que eu vou ter uma resposta antecipatória ali pra pegar a bola no ar, associando minha força, minha modulação de força, meu visual, a velocidade da bola, vai entrar de novo aquela questão lá que eu falei do talher. E aí como é que eu faço? Olha quanta coisa envolve pra essa criança minimamente ter uma brincadeira de jogar a bola pro outro que a gente senta com uma criança de nove meses e ela faz isso. E ela já tá falando de nove meses. Uma criança de nove meses faz isso. E aí a importância da terapeuta entender desenvolvimento infantil. Exatamente. Por isso que tem que ter pediatria na sua formação. Porque daí entra o precursor que eu falei. Se essa criança não tem uma condição sensório-motora que um bebê de nove meses faz, então eu tenho que começar lá atrás. Exatamente. Exatamente. Tem um buraco nisso. Pra acertar a bola lá atrás. Que já não foram adquiridos. E é um dos pontos, muitas vezes, que a terapia empaca. Mas por que agora não vai ou é? É porque possivelmente existe lacuna. Mas parece que não foi profissional. Na verdade tem que ficar ok, né? Pensando não sou eu. E aí, pedi talvez uma avaliação. Com a avaliação a gente mapeia e entende. Eu canso de pedir a avaliação neurocita. Ajuda um monte, um monte, um monte no que que a gente vai fazer daqui pra frente. empacou o atendimento. Porque vocês conseguem delinear ali, né? Especificar bem de que área que tá. Enfim. Mas o que eu vejo na minha prática é realmente, quando você tem esse atraso, né? No desenvolvimento ali infantil, você pode, com certeza, assim, 100% preciso estimular o motor. Preciso estimular o sensório motor. e o quanto o seu trabalho, eu vou afisar isso, o quanto o trabalho da T.O. não vai tirar o trabalho da FIT. De maneira. E o quanto o trabalho de reabilitação neuropsicológica que também foi algo que entrou em bate depois, esse programa em si que a gente faz porque trabalha o motor, o quanto não exclui vocês. Não, de fato. Porque o que você vai fazer? A gente tá com o mesmo objetivo. Se eu for falando, eu fico pensando assim, nosso objetivo dela, né? Jogar a bola, ele precisa pegar a bola, ele precisa ter tosas, né? Mas o raciocínio clínico é outro, né? Quando eu penso no meu protocolo, o meu protocolo nos exercícios motores da Nidolúria, ele tem que ter percepção de corpo, ele tem que ter controle de corpo, os exercícios, ele tem que ter tônus pra ele fazer. Então, assim, de uma certa forma, a gente tá com o mesmo objetivo, o que é perfeito, e você vai pôr as suas técnicas de T.O. pra conseguir esse objetivo, eu vou pôr as minhas técnicas de neuro pra conseguir esse objetivo, e elas, elas, é difícil. E a gente, juntas, a gente vai fazer esse sensório motor. E aí, o resultado vai ser a curto prazo, né? Eu não preciso fazer esse programa. Vai ser a curto prazo. É isso, a gente, eu brinco, eu sempre brinco, eu quero dar alta, né, gente? Então, vamos correr atrás de tudo que tem que ser feito. A gente sabe que a gente não é terapeuta de alta, porque os nossos casos são muito complexos, né? Mas a gente quer que essa criança vá pra frente. Então, quanto mais integrado tá o pensamento da equipe... É isso, né? 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 É isso, né?